Eu estava aqui procurando uma matéria para fazer um pequeno vídeo para compartilhar com vocês, seguidoras e seguidores da TV Resistência Contemporânea, e encontrei uma matéria muito interessante para a gente, num vídeo bem curto, pensar, pensar a política brasileira. A matéria é a partir de uma entrevista dada pelo professor Fernando Horta, da Universidade de Brasília. Fernando Horta é um jovem historiador muito bom. Essa entrevista lhe deu na TV 247 do Atush. E nós precisamos compartilhar com você, porque o nosso canal TV Resistência Contemporânea tem a obrigação de provocar a reflexão política, o debate político. Bolsonaro, por causa principalmente dos movimentos de rua 29M, 19J, 3J e agora de 24 de julho, daqui três semanas. Bolsonaro, por causa do povo nas ruas, pressionado pelo grito do povo nas ruas, está desesperado, como nós falamos em vídeo anterior. Existe até a própria imprensa, nós falamos isso, a chamada imprensa comercial, e elementos da direita brasileira, que faz parte do tal centrão, que já estão pensando no impeachment de Bolsonaro. Então o desespero do cara é enorme. Outra coisa importante destacada aqui pelo Fernando Horta, em todas as pesquisas, todas elas, Lula está à frente, Lula vence. Na última, nós destacamos por várias vezes, na última do IPEC, o antigo Ibope, Lula tem 11 pontos à frente de todos os outros candidatos. Então, isso faz com que ele vença, ou venceria, se a eleição fosse agora, no primeiro turno. Outra coisa importante, que as pesquisas mostram, e o Fernando Horta destaca, é que em todas as pesquisas, Bolsonaro perde no segundo turno. Por exemplo, ele destacou aqui, o Círio Gomes, que tem 5% nas pesquisas, se for disputar com o Bolsonaro, ganha do Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe disso. O desespero é enorme. Qual é a saída que o Bolsonaro tem? Exatamente. É insuflar aquela claque, aquele grupo radical, que defende o ódio, que defende a intervenção militar, é radicalizar a polícia militar, por isso que ele vai apresentar um programa de financiamento de residências, de casa própria, para a segurança pública, agora, terça-feira. E a saída mais forte, talvez seja uma tentativa de golpe, porque ele sabe que não vence as eleições. O Fernando Horta, inclusive, chama a atenção para a visita da CIA, o chefe da Companhia de Inteligência Americana, esteve no Brasil, esteve com o Bolsonaro esta semana. O governo federal não disse o que eles conversaram, não publicou. Então, dá margem para eu, você, o Fernando Horta e todo mundo, desconfiar de que Bolsonaro estaria consultando o Biden para ver se pode fazer igual fizeram, como o Fernando Horta destacou, repito, lá na Bolívia, no golpe boliviano. Então, a classe trabalhadora e o povo brasileiro precisam continuar nas ruas. Bolsonaro está desesperado, encercado, ele pode renunciar, como eu falei no vídeo anterior, ou ir para cima, que é o feitio dele, que é puxar corda para arrebentar, que é tentar um golpe, porque ele perde as eleições. E ele sabe disso, ele tem pessoas ao redor dele que estão lendo essas pesquisas, que estão observando os movimentos políticos, as mudanças no cenário político, o impeachment, que pode ser pautado, mesmo tendo Arthur Lira, um chupa-ovo, um bajulador filho da mãe, que está sentado ali, em mais de 120 pedidos de impeachment, mesmo com tudo isso, ele está também ouvindo o barulho das ruas, a pressão popular nas ruas. Aí Bolsonaro realmente pode partir para o golpe. Bolsonaro não ganha de ninguém no campo da democracia e precisa de um golpe de Estado, diz o professor da UNB, Fernando Horta. E você diz o quê? Ah, diz? Escreva teu comentário e diga aqui qual a saída que o país tem. Escreva teu comentário, se inscreva no canal, torne-se membro ou membra. Obrigado pelos 117 mil escritas e inscritos e até mais.